Gostou, Paulo? Olha o que eu sei fazer. Olha como ele vai, olha como ele vai, olha como ele vai. Olha como ele vai, olha. Meu Deus, eu não posso mostrar, posso mostrar. Aparece a minha calcinha, foi mal. Peter miss, I guess you never miss, huh? You're gonna find a friend of... Olha como é que eu vou. Gostou. Como é que você faz isso? A resposta é, como é que eu para de fazer isso, mano? Olha, tô fazendo pra você, mano. Um show. Pior que eu não sei como é que eu paro, como é que eu paro? Olha o gingado do Goulart, mano. Mano, eu tô fazendo... Para, Goul, tô chegando muito perto. Olha o que você vai fazer. Eu sou comprometido, Goul, respeito. Ó, você vai fazer isso aqui também. Uh! Não! Não, não, não. Não, eu não posso mostrar, cara. Voltei e nada aconteceu, né? Nada aconteceu, baby, nada aconteceu. Oi, baby, como é que você tá? Aqui, ó, né? Nada, nada. Nada, nada demais. Vamos continuar o jogo. Nada, nada.